Volta ao Mundo em 100 dias. Chegamos no 100. Capítulo 100, galera. Meu bem, hoje já vai ter um babado. É um capítulo cheio de reviravoltas. Tem muita história boa aí pela frente. Dá pra ter mais 100, hein? Dá pra ter mais 100 capítulos. Quem diria, né, que a gente ia conseguir chegar no capítulo 100? Na verdade, a gente com certeza chegaria porque a gente é obrigado. É, mas chegar com tanto sucesso, engajamento, é outra coisa, né, Renata? Eu acho que é o resultado da nossa fé e do nosso trabalho, né? É, são 100 capítulos, mas ainda tem muita história. Mais de um ano, a gente tá lidando, vivendo com esses personagens. E a especialidade de Vai na Fé não dá um segundo de sossego pra nenhum personagem. Você tirou o dia pra me pegar de surpresa, né? Galera, tô gravando. O diretor já tá me ensaiando aqui. E tá muito sensacional. Parece que a gente começou a novela há uma semana. Só veio a felicidade de estar gravando coisas tão boas, de um texto tão maravilhoso, que toda hora vira um novo personagem. Quando eu comecei a preparação da novela e os encontros com os meus colegas, eu já sabia que ia ser bom. Eu não sabia que ia ser maravilhoso. Uma novela histórica, porque é a primeira vez que um elenco é majoritariamente negro. E eu lutei muito pra que isso fosse realidade. Então, nesse sentido, a novela é minha utopia. Eu sonhei o que eu estou vivendo agora. É uma história de vivência nossa, que é de subúrbio, de periferia. O que eu fiz foi pegar uma flashback da minha mãe, de madrinhas, de vó, essas coisas, pra relacionar isso com a relação com a Kate. Mãe, eu tô trabalhando, eu tô namorando um gatinho responsa. Não sei se é sorte, não sei se é fruto de muito trabalho, se é tudo isso, mas tem sido só prazeroso. Essa galera é muito incrível. Atenção, ação! Quando o diretor vai buscar elenco no camarim... É que você tá gravando, Cris. É que o negócio tá tão gravado. Vamos! O capítulo 100 é quando você passa um pouquinho da metade da novela, começa a se preparar, assim, pras coisas entrarem meio que num trilho de finalização. Com novela, como é uma obra aberta, a gente não tem noção de como que essa história termina. Então dá sempre uma agoniazinha, uma afliçãozinha a mais, a gente saber que tá chegando perto da revelação de todo o trajeto dos personagens. E vem mais um teste de DNA por aí, e vem pedido de casamento por aí, e a vida da Sol começa a dar aqueles altos e baixos, que é isso que dá o desenho, né? Da personagem, da novela, das coisas acontecerem, se resolverem e acontecerem de novo. Eu tô ansioso já pro final, tá ligado? Pra saber o que vai acontecer lá no final. Eu acho que a gente se junta na paixão de contar essa história. Então, é o respeito, a escuta e a paixão, eu acho que é isso que move a gente a viver diariamente. E vai na fé. Esse capítulo 100 é na potência que a novela tá indo. É tipo, o prêmio do nosso sucesso. Tá sendo muito emocionante, fiquei até arrepiada, gente. Vamos! Vou gravar. Vai na fé.